Uma equipe da Polícia Civil esteve no colégio Olavo Bilac, no setor aeroviário, com um representante do Conselho Tutelar e encaminhou o suspeito de 17 anos à delegacia para prestar depoimento. Para a delegada, ele contou que era vítima de bullying e, por isso, enviou ameaças através de mensagens de texto, tentando intimidar os colegas. Esses atos praticados contra ele geraram uma motivação dele de fazer, segundo as próprias palavras dele, um mal para várias pessoas da escola. Isso foi sendo alimentado no dia a dia e, segundo ele, já chegou a pensar em algumas situações, mas ele nunca teve coragem realmente de praticar o fato. Até que ele descobriu uma possibilidade dele começar a mandar, por meio de aplicativos, mensagens de caráter ameaçador. A delegada recebeu denúncias de dois pais, dizendo que os filhos estavam recebendo ameaças por um aplicativo de celular. A partir disso, foi rastreado o telefone usado pelo menor. O aparelho estava configurado para mostrar um número parecido com o de um telefone internacional. Na foto, aparece a frase em inglês, Diário da Morte. E, nas mensagens, a pessoa fala como se fosse do sexo feminino. Diz que teria prazer em matar a todos e que isso não ia demorar. Em outra mensagem, ele deixa entender que não agiria sozinho e que o alvo era especificamente a escola Olavo Bilac. Neste trecho, afirma que não tem culpa, que as pessoas o tornaram assim e que nem humano é mais. Os alunos da escola estão assustados. O menor escolheu as vítimas aleatoriamente. Assim que descobriu os números, enviava mensagens para alunos do primeiro ano de turmas diferentes e com idades entre 15 e 17 anos. Ele falou que já teve várias vezes, várias oportunidades, vários pensamentos, realmente, para praticar alguma ação contra essas crianças. Relatou que ele não teria acesso à arma, então ele pensava em alguma outra forma, como veneno e coisa e tal. Mas que, dessa vez, ele não tinha intenção realmente de praticar nenhuma ação, apenas de causar esse temor, esse pânico dentro da escola. Uma tia do suspeito esteve na escola e acompanhou a mãe do menor na DPCA. A mãe não gravou a entrevista, mas muito abalada disse que está surpresa com tudo o que está acontecendo. O livro que o menor estava lendo ficou sobre o balcão da delegacia e também será analisado. O conselheiro tutelar contou que o menino estava nervoso e não falou muito. A única frase que ele falou é que a conselheira brincou que ele era novo ainda, que ele tinha muita coisa pela frente e ele falou que não queria chegar nem aos 18 anos, porque ele tem 17. A diretora não gravou a entrevista, mas contou que o estudante estaria recebendo ajuda de uma pessoa ainda não identificada. O menor não ficará apreendido. Como nós concluímos que se trata de um autor menor de 18 anos, o caso vai ser repassado para a delegacia de apuração de atos infracionais que vai concluir a investigação.